Sei que posso ir mais alto Sei que posso ir além O grande eu sou me enviou, vou lutar Maravilhas do passado esqueci Quero ver minha vida se cumprir Nas planícies eu não vou ficar Sem ver os meus sonhos se realizar Eu sei, sou do alto lugar Não vou parar Eu sei, sou do alto lugar Eu sei, sou do alto lugar Vou conquistar Eu sei, sou do alto lugar Como águia vou voar Sei que posso ir mais alto Sei que posso ir além O grande eu sou me enviou, vou lutar Maravilhas do passado esqueci Quero ver minha vida se cumprir Nas planícies eu não vou ficar Sem ver os meus sonhos se realizar Eu sei, sou do alto lugar 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 Vou conquistar Eu sei, sou do alto lugar Como águia vou voar Como águia vou voar Levantarei o meu clamor Com autoridade E nada vai me abalar Decretado está Eu sei, sou do alto lugar 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 Vou conquistar Eu sei, sou do alto lugar Como águia vou voar Eu sei, sou do alto lugar Eu sei, sou do alto lugar Não vou parar Eu sei, sou do alto lugar Eu sei, sou do alto lugar Vou conquistar Eu sei, sou do alto lugar Eu sei, sou do alto lugar Como águia vou voar Eu vou voar Eu vou voar A CIDADE NO BRASIL